Eu agora quero tomar a liberdade de cantar uma música e gostaria muito que vocês cantassem comigo. Claro, quem souber, né? É essa mesmo, Paulo Marinhão. Isso. Quem souber, por favor, solte-se, mozeirão, se entregue à música. Tá bom? Muito prazer em revê-la, você está bonita, muito elegante, mas jovem, tão cheia de vida. Eu ainda falo de flores e declamo o seu nome, mesmo os meus dedos me traem e diz que o seu telefone é minha cara. Agora eu mudei minha cara, mas por dentro eu não mudo. O sentimento não para, a doença assara. Seu amor ainda é tudo, tudo. Daquele momento até hoje esperei você. Daquele maldito momento até hoje, só você. Eu sei que o culpado de não ter você, só eu. Esse medo terrível de amar outra vez, é o quê? É o quê? É o quê? Eu sei que devia dizer e disse, perdoa, bem que eu queria encontrar e subir numa porra. Mas convenhamos a vida nos pais tão pequenos. Nos preparamos pra muito e choramos por menos. É minha cara, eu mudei minha cara. Mas por dentro eu não mudei minha cara. O sentimento não para, a doença assara. Seu amor ainda é tudo, tudo. Por dentro eu não compreendendo. Mais vida é tudo, tudo. Me parece muito diferente. Também não para, a doença assara. É eu Daquele momento até hoje esperei você Daquele maldito momento até hoje só você Eu sei que o momento de não ser você sou eu E esse medo terrível de amar outra vez É o que? É meu É meu